E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 700 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá ir. Tive que abandonar cedo a minha geração Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente, exatamente O que a cima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha da aldeia é do Apolo Fala, digaça, não falo namorar você pra mim é um vacilão A batalha da aldeia é do Apolo, é a primeira fase Quando chegar tudo que a gente passa do ator campeão É o Apolo, não deixe ela só eu te falar Porque meu mano Nada até agora Você vai aprender agora Não conta a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo, meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo, meu Deus do Sol Quando a vitória antes da hora Olha o cheirinho de rostinha queimando Quem é meu mano Nessa improvisação Já lido branco e sabota do clube Hoje eu te mato sem parar do canão Vai rolar, pega o canão Não, não faz no chapão Resondo Fuma no húmus, cria, dando rolê Você não tá animado Minha correria ainda se com o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maloqueio Hoje você vai dentro da mochilinha Ah, 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 ah Eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho, mas meu parceiro Cheio dando 100% Você não paga mais em 100% Quando o namorado vai se foder, vai me deixar no céu Eu tentado torcer mais do mais que você Não tem sentido, não tem sentido A luz da palavra vai tentar Não tem sentido, não tem sentido Ser certo nas palavras, eu preferi ser certo na postura Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática Minha cor do ter seca, minha cor do ter seca Esse é certo, só na gramática Na postura, hip-hop e improvisação Se você for certo na sua postura Você não fez mais que sua obrigação Você tá ligado, mano, que agora o cante se tua Você mostrou que hip-hop e hip-hop Tá gaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que a obrigação E nem sua própria obrigação que você tá cumprindo Agora eu já tô interagindo Falou um monte de papo e mas já vi que tu neve cai Você quer falar do cante, meu mano Só que você sabe que você é muito famoso e improvisado Você é ganado, cara não, você é ganado Você sabe, mano, que você vai te amassar de dois pés Meu mano, sabe agora que você vai ficar pegado Só ganhando o cante porque eu seja o pix por jurado E você é rock, eu sou a oitava maravilha do lip-rock Se fudo que eu, 70 mas não é melhor que eu Melhor do que você, eu não preciso ser Eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer A batalha é contra mim Pra você bom dia, eu sou mais amara Maravilha, bom dia e companhia É bom dia, bom dia Aqui é a Mr. Dan Só que você não acorda, você não vai, meu amanhã Então tô te explicando Aqui é secada com a voz E você não é bom dia, boa noite Então boa noite pra você aí de volta Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada Então boa noite, já foi lá Então tá bom, você sabe que você tá só Eu aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa Você não entendeu, você se fudeu A diferença de um bom dia, com o chorão você não aprendeu Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir O que eu não aprendi é música esses seus mimimi Porque eu te amazei, em cima da batida Chapeuzinho, seu conto é outro É a bela adormecida Boa noite, matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha, você quer mais dois Sem maldade de ti, eu estou feliz em casa Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da viena O que eu quero? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá gostoso, tá tranquilo Ó, cê recuso boa noite agora Só wil a repimpando de atraso Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano? Cê nem é aliado Cê recuso boa noite noite é boa się amassado Noitudo, na moral meu mano Tá bacana Infelizmente o lucas não me leva a cazinha na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E tá no bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir Me conta você, como é que tá na UTI? Joga na UTI, DJ Eu vou, já foi no Rio de Janeiro Olha, na hora eu vou, já foi no Rio de Janeiro Eu vou ter um corredor na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, linda, não, faz a revoltação Por isso que eu me joguei na rima e no mudão É sério, eu faço rato com a moção Tua cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado, agora você pulou no cu O que é o que vai acontecer? Então vamos deixar anotado, não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Aê, satisfação, vocês são bravas Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo no até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso tem que o Zinha tá nessa Martina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Então bozão de gelatina Faz favor, também me forjaca esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Que rima é linda, você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a debilzinha sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como né, brincadeira diz eu sou Levinha essa montanha russa Faz favor, não vem com essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a debilzinha Que rima linda, o prato fez instrumental Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Não posso te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom, mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada de entorno do seu corpo Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima e é da fita e tem grito que puta hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu ver Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta ao round dance, hein, né não? Porra, 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 porra de varia Porra, porra, porra de varia Porra, 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 porra Porra, sabe o que eu acho encantado Porro, porra, 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 porra Você acha que eu não rio assim como eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui, eu tô no topo, eu sou plero Você lembra quando você falou no poliseu? Me desculpa pra mim, você tomou doceiro O cuirinho tinha aula, você é o outro professor Você tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado com os sapatos, eu tô lendo, pá Não adianta, você tem a militância, você é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu te botei carrega as intensas Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Te doente a minha militância, não te limita a minha presença Eu fudido, é um arrofato Cadê tua ponte, porque você não encara Eu só deixo medo, quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco, tá ligado Que eu tô te acampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá liça Você só tem militância quando ela te convém Não!